A vida é o Tarantino Passou guilhão em dois grandes atores São dois dias vivos em panoramas de amores Uma mistura de factos e vários rumores Nem todas lágrimas caem ostentando dores Eu te convidei para o céu Viajamos nus e contamos estrelas nas nuvens Dei-te uma parte do mundo que é meu Em dias de inverno sou resistência na tua penugem Tu sentiste, eu senti, tu sorriste, era bom 50 tons de cinzas vivido no único som Tu sentaste, eu me vim, te pedi, talvez on Deito os lábios para cobrir a ausência do batom Em dramas e romances, quando quero te lambo E banco herói, quando quero me sentir o rambo Por ser o dono no teu bar e eu mando e desmando Rainha no cubico, no namoro, tu és meu mão Obrigado por me aceitares como eu sou Por me dares o teu amor Tu tens o meu real valor Obrigado por me aceitares como eu sou Por me dares o teu amor Tu tens o meu real valor Amor A trajetória é longa, tenha consciência disso Transforma os meus defeitos e virtudes no teu vício Eu aprendi isso com quem era bom no início Esses miúdos querem sexo e não compromisso Juntos podemos dar de cara com algum precipício Entenda a diferença entre conselhos e comício Ouvir de muitas bocas às vezes não é propício Cada um coloca blocos no seu edifício Não metam machismo nisso, é no vice-versa Quando dois formam um todo, só há uma conversa Nessa, cada palavra dita sem cabeça E aí onde tropeçam, as vazias na peça Felicidade é um conceito que não se dispersa Olha pra nós agora, não há vidas depois dessa Nosso sorriso é pouca gente que o mereça Já sabes, vem pro quarto antes que a noite adormeça Obrigado por me aceitares como eu sou Por mandares o teu amor Tu tens o meu real valor Obrigado por me aceitares como eu sou Por mandares o teu amor Tu tens o meu real valor Amor Eis o meu amor Sem ti Eu não sei viver Eis o meu amor Sem ti Eu não sei viver Amor Como você Twitter Amor Não sei viver 変 Mi Amor Eu não sei viver Obrigado.